QNR 1 Tudo surgiu no dia 14 de abril de 1992 Essa quadra que faz parte da região de Ceilândia Norte Veio para melhorar ainda mais a qualidade de vida dos moradores na época Com relação a habitação E nós estamos em uma das ruas, veja só Onde moram os primeiros moradores aqui da quadra Por exemplo, tá vendo aqui meu querido Fortaleza? Esse pezão de Angico simboliza também o tempo que esses moradores aqui estão Aqui tem gente que viu essa quadra, era puro mato na época Era puro cerrado brasileiro E deixa eu conversar com um pouco deles aqui Seu Valdir, né? Seu Valdir, tá até com o chapéuzinho aqui, opa, coisa boa, hein? Me fala coisa, quando você chegou aqui na QNR 1, como é que era isso aqui? Só pé de limão e mata e capim, não tinha nada Só pé de limão e mata? É, isso aqui era ruim demais pra gente viver na época A gente saia de casa e ficava um vigiando a casa pra não ser roubado E hoje, graças a Deus, minorou Minorou por causa do Joaquim Roriz Que na época do PT era um péssimo governo espetista até hoje Mas o Joaquim Roriz deu... O dia acabou de legalizar isso aqui pra nós Foi ele que arrumou E hoje pra vocês morarem aqui... Continua, né? Continua de olho, né? Que a gente não pode deixar a casa sozinho Nós não temos seguro Mas é um lugar bom? É bom Só de ter a habitação do senhor já é bom, né? Já é um bom lugar pra gente, né? Rorador, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus Qual o nome do senhor? Paulo Seu Paulo, Charameu, né? Seu Paulo, você mora aqui desde quanto tempo? Desde o comecinho mesmo É? É Já tem... Você ouviu isso aqui crescer? Foi Como é que era aqui antigamente quando o senhor fecha os olhos? É uma areia daqui era feio demais Era só mato mesmo Que tudo era pasto Era do japonês ali era cheio de... Só pasto mesmo Agora hoje já tá melhor Mas não tá 100% ainda não Vai melhorar, né? Pensamento positivo Deixa eu conversar aqui com outro morador aqui Esse cruzeirense, senhor é mineiro? Sou mineiro Qual cidade? Arinos Arinos, Minas Gerais Eita, Minas Gerais Me fala coisas Saio de Minas Gerais Quanto tempo você mora aqui? Eu moro aqui desde 84, em Brasília Dois anos de eu nascer Me fala uma coisa QNR1 pro senhor Como é que era isso aqui quando o senhor veio pra cá? Era aquilo que ele falou Era só mato e pé de limão Nenhuma infraestrutura Nenhum transporte não existia aqui Isso aqui Quando eu vim pra aqui Já tinha filho que estudava Criancinha Eu tinha que levar de bicicleta Pro Pernorte Porque aqui não tinha colégio Não tinha nenhuma infraestrutura Então nós fomos um pessoal aqui sacrificado Eu cheguei Até ser delegado Do orçamento participativo daquela época Pra ver se a gente conseguir Era algumas benfeitoria aqui Nós não tinha esgoto Luz aqui Um dia tinha 10 não Era essa situação nossa Que nós vivemos aqui Hoje após Sábado completa Domingo 27 anos Mudou muita coisa Com certeza Hoje nós temos transporte Hoje nós temos asfalto Hoje nós temos colégio Hoje nós temos um restaurante comunitário Porta de casa Porta de casa Tem o terminal de ônibus aqui Agora o que está faltando aqui Pra nós mesmo é segurança Cabá que tem muito rato debaixo Desses pés de árvores Que a gente não pode deixar Nossas casas só Porque os ratos entram Vai melhorar Entendeu? Então o que ocorre? Vamos ver com o administrador Que é um delegado Se ele faz uma correção Nessa situação Pra que a gente Dê uma qualidade de vida melhor Com certeza Dona Rita Vamos falar de história mesmo Vamos falar do que é a quadra Vamos falar de história De que representa pra senhora A senhora mora aqui tem quanto tempo? Tem uns 20 anos 20 anos Ou seja Viu também a quadra crescer Ah, vi Pra senhora morar aqui O que representa na QNR1? Tudo Agora tudo É E aqui foi o papai Roriz Que deu para nós Olha Sempre a lembrança Né Do grande governador Lembrado por todos Foi ele Eu vou falar que foi outro Foi ele Foi ele que deu pra senhora Foi que eu não tinha onde morar A senhora agradece Agradeço a ele Lá onde ele estiver O pessoal tem uma moradia hoje? É E o presidente também Que era do BRB O doutor Vasco Você conheceu ele? Não conheci não Mas só conheceu Você conheceu o doutor Vasco? Você conheceu ele? Não Não conheceu não Doutor Vasco Foi quem me deu até Me ajudou até a construir Coisa boa Viu? Deixa eu falar aqui Com outra moradora Qual que é o nome da senhora? Maria Pereira Dora Maria Dora Maria Me fala uma coisa O que representa pra senhora? O que significa Estar aqui na QNR1? É Pra mim é muito bom Né Porque antigamente Eu tinha cinco Filho Eu vivia com a trouxa na cabeça Pra vir pra baixo Né E graças a Deus O Roriz me deu Eu não paguei nem um centavo Ganhei até a minha escritura De graça Né Alguma coisa assim Porque isso a gente não tem aqui Se acontecer alguma coisa aqui A gente tem que ir pro pedó Ou pra exposição Vai acontecer Se Deus quiser Aí a gente precisa dessas coisas Ótimo Vamos reunir aqui todo mundo aqui Só pra desejar Feliz aniversário pra quadra Porque o intuito aqui hoje É falar da festa de aniversário É falar dessa história Chega aqui gente Isso é Vamos então Todo mundo Eu vou contar Três zonas Hoje é deseja Parabéns